9 horas e 36 minutos, agora vamos conversar com o Dinei, que vai trazer informações sobre a musculação e os adolescentes, né Dinei? Falamos aqui da terceira idade na semana passada, sobre a importância dos exercícios para as pessoas com mais de 60 anos e agora vamos falar também dos mais jovens. Bom dia pra você! Bom dia Dani, bom dia ouvintes da Rádio CBN. Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho aí da importância da musculação para os adolescentes, né? Essa história de que as atividades físicas podem afetar o crescimento dos adolescentes é mito, Dinei? Sim Dani, é mito, né? As pessoas achavam que se os adolescentes fizessem musculação, eles iriam afetar a sua estatura. Mas na realidade o que causa isso é um déficit hormonal. Isso não tem como mudar essa herança genética, né? E isso daí era um mito que tinha muito antigo. Mas os pais foram vendo, as pessoas foram entendendo que a musculação traz grandes benefícios, não só para os adolescentes, como para as pessoas adultas também. Então, a maioria já sabe que realmente esse tipo de pensamento não é correto e os pais estão procurando cada vez mais as academias para matricular os filhos? Sim, estão procurando bastante, porque eles começaram a perceber que eles se sentem muito inseguros, né? Com a aparência deles e com o corpo. E a musculação, assim como outras atividades físicas, traz benefícios. Vai melhorar a força dele, a autoestima, correção postural, cria aquela chance de socialização, aumento da concentração, maior flexibilidade, melhora a densidade óssea. E afastam os jovens do sedentarismo, né Dani? Com certeza. É até uma terapia, né Dinei? Alô? Oi Dinei, tá me ouvindo? Alô? Alô? Perdemos o contato com o Dinei Carlos? Bom, a gente vai fazer uma ligação novamente para o Dinei, para ele poder concluir a participação. Ele que está aqui conversando com a gente nessa segunda-feira, sobre os benefícios da musculação para os adolescentes. Dizendo que realmente é importante em relação a autoestima, correção postural, chance de socialização, aumento de concentração. Não só a musculação, mas também outras atividades físicas que ajudam então no desenvolvimento dos adolescentes. Dinei, perdemos o contato com você, mas deu para você concluir aí essa resposta em relação aos benefícios da musculação para os adolescentes. E quais são as orientações? Para esses adolescentes que querem então fazer musculação, né? Que querem se matricular em uma academia. O que você dá de sugestão? Eu falo assim, para todos os pais que trazem os adolescentes. A gente ainda tem que tomar cuidado, porque ele ainda não está com o aparelho locomotor amadurecido, né? Para fazer musculação de alta intensidade. Ou qualquer outra modalidade esportiva de alta performance. Ele ainda não tem retaguarda hormonal para promover aumento expressivo de massa muscular. Então temos que tomar cuidado, porque ele tem a informação óssea, muscular, tendínia e cartilaginosa. Então a pessoa que for atender esse adolescente, ele tem que conhecer bem sobre anatomia, fisiologia e biomecânica do treinamento para poder aplicar o melhor método de treino para ele, trazendo resultados benéficos. Quer dizer, mais uma vez a mensagem aqui é, né? Se for feito de forma correta, se todo esse treinamento, né? Se esse adolescente tiver alguém ali pertinho dando as orientações corretas, ok. Assim como é também para a terceira idade, assim como é para as pessoas com mais de 60 anos, para os adolescentes a dica é a mesma. A musculação pode sim ser muito benéfica, desde que feita da forma correta. Isso, Dani. E também para os papais ficarem atentos no seguinte. Se o seu filho começou a praticar alguma atividade física ou musculação, principalmente, se ele começar a ter um desempenho muito grande, fique atento para ver se ele não está fazendo uso de nenhum medicamento ilícito. Com certeza, né? Porque o adolescente às vezes fica muito suscetível aí, né? Algumas influências. Isso mesmo, Dani. Muito obrigada, Dinei Carlos, por mais uma participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem. E uma ótima semana para todos vocês. 9 horas e 41 minutos em Mato Grosso do Sul.